É gente, hoje chegou um momento, vou mostrar algo muito secreto que eu nunca revelei pra ninguém E que eu guardo as sete chaves E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje eu vou mostrar um negócio, mano, que é meu bebê Essa foi a minha primeira coleção que eu guardo assim desde pequena Eu amo colecionar coisas, né? Pra quem não sabe, assim, eu coleciono isso que eu vou mostrar pra vocês Eu coleciono moedas antigas E mano, eu adoro, eu sempre guardei na caixa, né? Tipo, eu já usei vários métodos pra ficar bem guardadinha E eu vou mostrar, gente, eu tenho uma coleção de cards Seguinte, ó, eu vou chamar meu irmão pra ele só falar um pouquinho Guizinho, vem aqui, você tá do meu ladinho Chegue mais Isso aqui que eu vou mostrar pra galera Deixa eu ver Faz quantos anos que eu tenho? Eu, ó, dois, vinte e dois, uns quinze anos Tudo isso? Quinze anos que eu comecei a bater cartinha com oito anos Gente, isso aqui, vou abrir, vai, sem suspense Vai, vai Três Então vai Dois Um Nossa Isso aqui é verdade, hein? Mano Caramba, quantas coisas você tem? Nunca tinha visto isso Isso aqui é verdade Mano, essa é a minha coleção de cards Que lembranças, hein? Que lembranças Então começou, tipo, dez anos atrás O Dani tem vinte e quatro anos hoje Tinha nove anos Eu tinha oito, eu tô com vinte e dois, né? Quatorze anos Será? Tinha mais de quatorze anos Uns quatorze anos Isso aqui, gente, é uma coleção que o Gui começou Tipo, ele batia muita cartinha Eu era muito bom Eu já briguei na escola com a de figurinha Vixe, o Gui chegava assim, ó E fazia assim, ó Um, dois, três e virava Não, não, não Vou explicar aí, grande Pode explicar? Pode me explicar A Dani fazia assim, ó Gui, vou te fazer um empréstimo de três cartinhas Três Era empresário Três Três pra mim Eu ia pro colégio Mano, era bom Bate a cartinha Retinha assim, ó Minha mãe era assim, ó Pão As cartinhas viravam Voltava, juro por Deus Duzentas cartinhas Um bolacinho Fava, Dani Consegui essas cartinhas Ela fazia assim Nossa, deixa eu ver Pegar o da minha mão Uma pra você E o resto pra mim Juro por Deus Deu chegar lá no outro dia Ô, Dani, me dá mais cartinha Você tem uma cartinha Volta, deu Mãe, 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 mãe Não, porque eu não sou muito Como é que era? Você bate a cartinha com uma pessoa Você colocava dez E quem era o primeiro? Ah, era o Pô Vai, Dani Pôzinho Pôzinho Vai, vai, vai Ganhei Aí eu via nas cartinhas Não, vou até tentar bater Ó, vai, tenta Vixe, vai passar vergonha, hein Já faz muito tempo, hein Aí, ó Viu, eu conseguia Gente, isso aqui Sabe por que eu não deixava na mão do Gui? Ó, o xaropinho Cadê? Ó, o xaropinho Calma, ele não focou Não, mas mostra É o xaropinho Não, mostra atrás Por que isso é raro Isso é raro Nossa, e o Guiô 2008 E seguinte Por que eu não deixava na mão do Gui? O Gui, ele pegava esse bolo Do nada Eu vou fazer aleluia Fazer aleluia Ué, você dava os outros? Eu pegava assim no colégio Juntava a galera Sorteava Eu sempre fui um grande Vale sorte Toma aí O Gui, ele dava as cartinhas Pra todo mundo E aí, depois de um tempo Eu comecei a ser o meu empresário Eu pegava a cartinha da Dani Devolvia o que ela me dava Juntava 500 E vendia por 10 reais E eu trouxe o sorvete Ó, eu falei Pera, empresária Ó, e seguinte Isso aqui Uma época também já foi do Renato E eu tinha que fazer favor Teve uma época que era um tanto dele Aí ele falou assim Se você me fazer favor Eu te deixo ficar com todos os cards Eu juro pra vocês Que eu fico uns 3 meses Pegando água Fazendo pão Leite, café Então isso aqui É muito trabalhoso Nossa, tem muita coisa aqui Tem Agora eu vou mostrar pro pessoal Vamos lá, Renan Você O Renan não sabia Fala os valores Tem cartinhas aqui, rapaziada Que a gente já viu na internet Por mais de 5 mil reais Será? Tem, tem Ó, tem o Exódia Tem o Exódia De mexicano Espanhol Não sei É do México Acho que é E eu joguei tudo fora, gente Infelizmente eu joguei fora Não sei o que passou na minha cabeça na época E eu guardava com uns elásticos Aquele grosso E derreteu em cima Então Isso aqui Foi por causa disso Grudou Então depois eu fui aprendendo Deixei uns elástiquinhos Nossa, tem umas Tipo diferentes Esse aqui de plástico Olha esses aqui Que era do Vampires Das Cheetos Esse aqui, ó Não sei o que é isso, viu? Nossa, não? Não Não, eu vou mostrar agora Não chegou esse no sítio Não, eu vou mostrar um pouco Era só figurinha do Você sabia bater figurinha do Como que é? Pokémon? Pokémon Go? Só aquele de chiclete Não era assim Essa figurinha aqui Não Chique Ó, vem aqui Eu vou mostrar algumas Das raridades que eu tenho pro pessoal E seguinte Eu quero comprar Dragon Ball Z Dragon Ball Z Eu tenho muito do Naruto Pong Eu acho que era a marca do chiclete Pong? Você comprava um real Vem um monte Gente, o que eu amava Era abrir os cards Eu amava E gente, eu preciso comprar Um negócio pra organizar meus cards Deixar eles mais bonitos Então, ó Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Ó, esse aqui são Dos Ben 10 Que eu separo Essa aqui eu tenho muito Do Iggy Oh Mas, tipo, muito mesmo Aí eu separo Nossa, tem tanto saquinho aqui, ó É, esse aí é novo Novinho Novinho, ó Esse aqui é isso Esse vinha nos chips Esse eu mesmo guardei Eu comi e guardava Caramba Eu tenho mais Era legal quando vinha as coisas dentro, né? Nossa, eu adorava No chip, não sei quem tá assistindo vai lembrar Vinha aquelas mãozinhas de gosma, sabe? Você acaba de grudar na parede e puxar Nossa, eu amava isso Aí tinha os tazos Os tazos você grudava um no outro Fazia assim O tazos saia ruando Acabava Ó As garrafinhas da coca Eu tenho esse aqui Olha que legal, Renan Você tem essa carta, né? E você utiliza essa Pra ver o que tem dentro, ó Dentro desse buraquinho, ó Como assim? Ó lá Caramba Legal, né? São várias Vários negócios Eu nunca vi as cartinhas não Que você vê o trem Olha lá Ó, mais 30 30 Nossa Legal, né? Gostei E esse aqui eu não tenho mais, gente Eu só tenho esse Pelo que eu sei aqui Da minha coleção Ó Gente, essa Mano, vocês que sabem A raridade dessa cartinha E eu tenho muita dó De ela estar assim Meio antiga Ah, eu gostei disso aqui Gostou? Renan gosta desse tipo de coisa, né? Aham Que modifica Ó Eu tenho esse aqui, ó Full power Meu pai tava falando Ah, é? Nossa, tem isso? Não Eu acho que o meu nome deu Eu já tive Meus primos Rico, né? Ah Tinha um monte de cartinha De carro Ah, Hot Wheels Não, não era Hot Wheels, não Daí você via qual carro Quem era mais forte ganhava Sério? Aham Então eu tenho essa das Full Power Eu tenho as cartas grandes Esse, ó Do Naruto Esse aqui foi um dos mais Uns últimos, assim Que saiu Então não é tão raro Ó Eu tenho um do Fusqueta Tá pega Da Full Power Minha coleção, Boquinha? Não tem muito não, né? Não Boquinha, fala se essas não são raras Caralho Eu vi Eu tenho todos do exótico Power? Completo Olha esse aqui Exótica? Aham Inteirinho Tudo Eu tenho o exótico inteiro no card Tem o pé, mão, tudo Que era separado É É que eu tenho que achar, né? Tipo Era cinco cartas Cinco cartas Eu tenho da Full Power Ó, ele muda A minha carta mais rara, gente Que eu vou ter, ó Essa coleção Mini Card Evoluxo Isso aqui É muito, muito raro, ó Guardião da Porta Então E você vê que é antigo É o antigo Não, isso aí a gente Batia na rua Então por isso que elas não estão Muito conservadas Eu não tenho uma carta Nessa que valia Quanto aquele cara Comprou nos Estados Unidos? Muito? Não, valeu mais de um milhão Ai, eu amava essa, mano Não, não é possível Que você não foi dessa época Sério Do ricachu, né? Aqui, ó Meu Deus, é uma chip Esse também Vinha dentro do card Caralho Mano, é My Tom Mania Não chegou isso aí no sítio não, Renan? Não, sou figurinha ticlete Sério mesmo? Ó, aqui eu tenho Gente, você mancada Ó, eu vou pôr aqui Caralho Isso aqui também é muito raro Vê quanto custa Me vende no Mercado Livre Eu nunca pesquisei preço Porque eu nunca pensei em me desfazer Mas, ó, eu tenho muita Renan, não tô brincando, ó Quando você acha que vai acabar Nossa, essas aqui são nervosas, mano Olha aqui essas Essa aqui era do... Ai, meu Deus Wolverine X-Man É, o desenho, eu amava Ó, essa carta aqui, Dani, ó Ah Do Pikachu Quanto? Que ilustro Nossa, que bonita 5.275.000 dólares Isso não cai sobre mim mais nunca Acho que eu tenho Estou no Guinness Ó, era do gelo Eu tenho Bonita essa Eu acho que essas do Yu-Gi-Oh Você devia dar uma olhada Ver os preços, hein Essas aqui Essas aqui é barata Porque foi uma das últimas Essa aqui eu comprei no Bazar Lá na minha casa antiga, ó Então essa aqui é atual Não é muito antiga Com aquelas outras Magic, Magic Magic? Magic, você viu? Caro pra caramba também Tipo, igual Eu nunca comprei mais cards, sabe? Eu não compro pela internet Nem nada disso Isso aqui Eu juntei quando era criança E eu guardo desde... Então Olha isso aqui Não, mano, sério Boa, a sua Você é mais... Tem 5 mil cartas aqui Eu não sei Eu acho que eu vou contar nesse vídeo Será que eu tenho coragem? Ai, meu Deus Ah, você não vai ter coragem de contar Ah, não Olha isso aqui Nossa, Bakugan Isso aqui é legal Bakugan é o nome Baku? Bakugan Olha aqui, gente Nossa, eu não fazia noção de quantos cartas eu tinha Caramba Não, eu acho que qualquer pessoa que tá assistindo Tá brilhando os olhos igual eu Porque eu amo isso aqui Isso aqui é... É meu xodó E agora eu vou comprar um negócio pra guardar Tipo, um livro Um livro? Pra guardar eles Porque, mano, esses aqui, ó Dá muita dó Ai, nossa Ainda bem que eu não joguei fora Eu escrevi Eu escrevi meus nomes nos cards Que cagada Chaves? Que cagada Ah, Bruno, do Chaves Pode tirar esse elástico Eu nem sei porque eu guardei com elástico Nem pode Olha o Exódio Tem uma bonita Do desenho Olha o Exódio É, esse ainda é do Exódio Simples Tem um que é o mais bonito Que é, tipo assim, sabe? Ele é mais... Eu vou achar, gente Eu vou achar no meu próximo vídeo Que eu organizar Esse é muito raro, gente Putz, nossa Esse aqui, muito raro Muito, muito Esse aqui são os mais raros Spellconomics Spellcard Eu lembro disso aí, alguma coisa O que era? Spellcard? Spell? É rápido, não? O que que... Ó, esse aqui, gente Eu nunca vi, ó Original Então, esses não tem Agora que eu falei Naruto, eu tenho arrodo Eu tenho muito de Naruto O dragão branco de olhos azuis Um branco? É, não é? Eu não sei Eu vou falar bem É, eu tenho os cards Mas eu sou muito poser Porque eu nunca assisti Poser, que isso? E ganhou o X Nunca assisti E eu nunca, eu nunca bati Eu nunca fiz o jogo certo Sabe, ó Segura o seu card Geralmente fazia assim, né, ó Ah, essa é minha carta E aí é mais forte que a sua Isso Mas isso Ó, essa daqui, ó O ataque é 1500 E a defesa é 1200 E eu nunca fiz isso Lá na nossa vila Era só bater e virar Bater e virar Não era o jogo, né? Não era o jogo verdadeiro Tinha o jogo Tinha alguma coisa assim Você colocando as cartas Então Eu até não sei também No sítio não chegou Não chegou essas coisas Então Eu tenho muita coisa Quer ver, ó Pera aí Ó, gente Eu chamei o James Vamos ver se é da época do James também Ô, James Vem aqui Vem ver minha coleção de cards Cards? Vem ver Viu que outra? Aham Caralho, velho Já vem correndo Tem um dar de um banco de olhos assim Aí, viu? Massa, né? Aí, ó Ele falou a mesma coisa Não, ó Eu sou traumatizada com os cards Mais forte Mais forte do exódio Não, não Mas os olhos são cinco cartas, né? Por isso que ela era chamada Minha escola de dragão branco Dos olhos azuis Ah Agora tá explicado Gente, ó Uma vez no colégio Eu levei isso Será que é porque era Tipo assim É o dragão mais feio que tem Será que é isso? Nossa É o magro negro Não, ó Na escola Uma vez eu levei esses cards Porque eu me achava toda Me sentia Aí o moleque falou assim Por que você tem isso? Isso é coisa de homem E eu fiquei com isso guardado Até hoje na minha mente Mas Eu não me arrependo Se você tá assistindo esse vídeo Olha a minha coleção de cards Que eu tenho, Fih É muita coisa E agora, igual eu falei Eu vou fazer um vídeo arrumando Porque eu adoro a organização E eu vou Só que eu vou ter que comprar muito Mentira Muita parte aqui, ó É, eu tenho eles todos Do Wise Ultimate Dragon Vou mostrar pro povo? É esse aí, ó Ah, esse que era muito comum Vim em todos, né? Não, era raro Sério? É Tô louco Não era o... Eu vou ver, porque, ó Essa carta era a mais rara Era essa aí, ó Let's do it Era essa e assim O card do exódio Sério? Ah, do exódio eu tô ligado Olha esse aqui, bonito, atrás Play 1 ou é Play 2 Não lembro Play 1? Você juntava as funzontas Ó, vê aí, não Vê se esse é cara É Eu acho que não, gente Eu acho que Muito desses é barato Não sei Ó, barato Vale nada Quê? Vale nada O que é isso? Ah, mentira Deixa eu ver, abre Não, só tem essa foto Ela é meio que dura Nossa, será que eu compro esse? Hum, ó Um fechinho de dinheirinho, gente Olha o que é pra mim Ladrão Ó, Yu-Gi-Oh Paca Exódia, ó 5 cartas do Exódia Ah, você junta o corpo dele? Sim É 230 reais Tá, figa 5 cartas Não, vale a pena 230 reais? Eu tenho inteiro Tentei, mentira Eu tenho É que eu vou arrumar Eu vou juntar, então Não, eu vou arrumar Essas cartas aqui é de campo, ó Tipo, você coloca Ah, essa é tão bonita Aí todos os nossos Pode tirar os elastiquinhos? Pode Tá, vai então Nossa Mas ó, gente, seguinte Então, essa é a minha coleção agora Eu vou fazer um vídeo arrumando ela em pasta E talvez eu vou comprar esse fichário Que o Renan me mandou Porque aí eu guardo só dos Naruto Nessas outras Quem sabe Então é isso Acompanhe que amanhã Eu vou saltar um vídeo Arrumando esses cards Espero que vocês tenham gostado Porque esse é um segredo meu Nunca tinha revelado aqui no canal E é meu xodó Eu amo ganhar cards Tanto que eu recebi umas na caixa postal E eu guardei Então é isso Se vocês gostaram Já deixa o like E comenta aqui Se vocês têm alguma dessas figurinhas Ou se você já teve Que eu quero saber E dar coração nos comentários de vocês, né Então, até o próximo vídeo Fui